Olá e seja bem-vindo. João Quiala é o dono do único mini-mercado da comuna do Cuma, província do Uambo. O sonho de se tornar num grande empresário ajudou-o a enfrentar dificuldades que hoje fazem dele um grande vencedor. Natural do Ije, João Quiala escolheu a província do Uambo para viver. Foi ali que depois do conflito perdeu tudo o quanto tinha. A recomeçar era o que pensava este vencedor, que a partir de pequenos negócios de vendedor, começava a luta pelo seu sustento e da família que estava a constituir. O Ije, João Quiala, me encontrou aqui e quando acabou conseguimos dar o passo pouco a pouco, a começar a vida de novo, porque tudo que tinha era perdido, não tinha mais nada a fazer. Tinha que começar mais de novo. E começou a fazer o que? E começou a caular as coisas no Uambo, a comprar, a vir e vender aqui no Uambo. O que que caulava? E compravam, cigarro, essas coisas, óleo, essas coisas pequenas, fósforo, aquelas coisas. Venderam um bocado, um bocado, um bocado. Comprevam caixas, você ganhou uma bolsinha? Não, começamos a metade, porque o meio financeiro era pouco, era pouco. Começamos a comprar pouco, 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 em pouca quantidade. Depois as coisas começaram a vir em cima devagar, devagar, começou a se multiplicar. Aqui vendia na pracinha, naquele tempo era na pracinha. Depois as coisas começaram a subir e começaram a movimentar um bocado. Experimentar outros negócios para conseguir mais lucros foi a forma que João Quiala encontrou para crescer como empreendedor. Construí um sítio para vender cerveja, gasosa, essas coisas, tipo um lachonete. Lachonete. Que é aquela? Sim, que é aquela ali que estamos com ele. Depois de devolver, partimos daquela casa do adobo e fazemos de bloco. Porque o primeiro era de adobo? Era de adobo. Depois fazemos de bloco e conseguimos atratar documentos. Agora temos Alvará, somos comerciantes confirmados. E nesse momento as atividades estão a devolver. Depois daquela loja, surgiu esta? Surgiu esta, depois é o mini mercado que vamos abrir daqui a 15 dias ou 20 dias. Depois de conseguir adquirir uma parcela de terreno, onde agora desenvolve a atividade agrícola, João Quiala está a abrir o seu primeiro mini mercado. Além de poder empregar mais pessoas, quer desta forma começar a realizar o sonho de se tornar no empresário. Lutamos para ter um sucesso à frente, para nós, à frente, repousar, para ver a vida, porque estamos a crescer. E no mini mercado, pelo menos, vamos ter ali normalmente 4 a 3 pessoas que vão trabalhar no mini mercado. E aqui mais vamos ter pessoas todos, em todos os estabelecimentos que nós temos, vamos ter mais uns 10 a 11 pessoas que vão trabalhar aqui. Sente-me feliz, sente-me feliz. Mesmo agora, trabalhamos com a gente na fazenda, que vão ali chachar, ganhar o pão dele diariamente. E estamos contentes com isso que estamos a trabalhar. A fazenda de João Quiala abriu portas ao emprego a pessoas como António Avelino, que sempre teve gosto pelo trabalho com a terra. Para ele, João Quiala é mais do que um patrão. A sua luta tem sido testemunhada pela família e pelos amigos que encontrou na comuna do Cuma, onde ergueu a sua casa e seus empreendimentos. Trabalhou com mínimas coisinhas, que não davam um bom lucro, quer dizer, grande lucro. Mas depois daquele desenvolvimento e tal, começou a trabalhar, depois daqueles trabalhos todos, vimos que ele começou a desenvolver e depois também mesmo as estruturas também começaram a mudar. que avançam muito bem com esses trabalhos para ajudar os outros e também para desenvolver muito bem esse nosso setor do gove e daqui a nada como passará também para a comuna. Isto ajudará muitos e muitos mesmo. Sim, estava junto com ele sempre. Vendia cigarro? Sim, cápsulas no chão, as coisas finetas, vendia pão no chão. E hoje vocês têm os rostos que estão muito bem? Sim, graças a Deus. Ele trabalha mesmo com o coragem e depois com a vontade. Tchau! Chegamos ao final desta edição. Já sabe que para rever esta reportagem, basta apenas aceder à nossa página do Facebook ou ao canal Nova Angola no YouTube. Também nos pode assistir em direto pela internet através do endereço tpai.tv.live. Até à próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho